Música Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar a vocês uma outra amiga minha, a Dani Olá! Super amiga, tudo bom Dani? A Dani é amiga assim, das antigas mesmo, né? Um grupinho de todas as amigas que já vieram aqui fazer os vídeos E eu acho super bacana um especialista falar sobre um determinado assunto Pra engrandecer o conteúdo, eu acho que tudo é válido E sempre com foco assim na qualidade de vida, na organização pessoal, organização da casa Bom, a Dani, ela é nutricionista E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que eu não publiquei nada até agora no blog Mas muitas pessoas já mandaram e-mail pedindo que é a organização do cardápio Como que a gente pode montar um cardápio saudável? Como que a gente pode montar um cardápio e comer bem assim com pouco tempo? Porque a nossa vida é uma correria, né Dani? É verdade A gente trabalha, 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 trabalha E a gente quer evitar comer fora, porque tudo isso é um gasto Além disso, as refeições não ficam tão saudáveis, né? Normalmente Exatamente Primeiro passo é realmente a gente tirar um tempinho, né? Do final de semana, uma sexta-feira à tardinha, à noite E você escrever, né? O que você vai consumir durante a semana, né? Então ter um cardápio realmente semanal Pra isso você precisa ou de uma tabela, né? Eu lá em casa, eu tenho um vidro atrás do meu cooktop, né? Então eu vou com uma canetinha lá mesmo, na minha cozinha E escrevo o meu cardápio semanal Assim, claro que o ideal é você sempre procurar um profissional, né? De preferência um nutricionista Pra você ter uma dieta individualizada, né? Pra saber as quantidades que você precisa Pra você ver os seus hábitos alimentares Então tudo isso Muito bacana Mas eu aqui daí criei um cardápio de exemplo Uma sugestão, uma ideia, né? Pra que as pessoas pudessem se localizar Pudessem fazer de uma maneira prática e saudável, né? Porque a gente sabe que realmente Se a gente começa a comer fora de casa, né? Isso Ou se a gente não tem programada a nossa refeição A gente acaba comendo qualquer coisa Qualquer coisa E com isso, o que acontece é Qualquer coisa a gente acaba engordando A gente acaba comendo de maneira, né? Não adequada Que não tem os nutrientes corretos Pra nossa saúde, pra gente, né? E acaba gastando demais Você programando tua semana Na questão da alimentação Você consegue fazer uma lista de compras, né? Mais eficiente Porque daí você sabe tudo o que você vai fazer Tudo o que você precisa pra fazer E você pode fazer isso Cozinhar já também Tudo o que você vai precisar Num dia da semana, né? Então no salve, no domingo Se você quiser tirar umas duas horinhas Você consegue fazer a alimentação da semana inteira Nossa, mas aí não dá muito trabalho? Duas horinhas Em duas horinhas Você consegue fazer Mas também você ganha tempo da semana inteira Evita até a sujeira do fogão, né? De todo dia De pano fogão, né, gente? Se você conseguir se organizar pra cozinhar tudo Em duas horas E ter as suas refeições da semana inteira Fica muito bom Muito mais prático É, muito prático Só tirar da geladeira ou do congelador Tá Então assim, a minha sugestão De segunda a quarta Você vai colocar só na geladeira E ir utilizando os alimentos E quinta e sexta Você vai congelar e tirar no dia anterior Então, por exemplo A refeição de quinta Você vai tirar na quarta noite E colocar na geladeira pra descongelar E vai utilizar na quinta E na sexta Daí também a mesma coisa Na quinta noite você tira E na sexta-feira você coloca Bacana Como que a gente pode organizar Essas refeições na geladeira? É por porção, por membro da família Ou por dia? Como é que é? Você pode ou fazer a tua marmitinha por pessoa Então colocar todos os alimentos Pra quem mora sozinho Exatamente Ou até pra você levar pro trabalho Então fazer a tua marmitinha Já com todos os alimentos Então, por exemplo Arroz integral Feijão preto Uma carne Pode ser o frango Pode ser a carne moída A salada Que daí até é melhor Que você leve em outro potinho A gente tem também a opção Da salada em pote Que dura de 5 a 7 dias na geladeira Mas é sem temperar Você só coloca as folhas Sem temperar Você pode colocar um vinagrete embaixo Então você faz um molho vinagrete E coloca na parte de baixo Do pote do vidro Aí você vai colocando os vegetais mais pesados Então, por exemplo Cenoura ralada Depois você pode colocar o tomate Um brócolis, por exemplo E aí sim vem os folhosos Então, por exemplo O alface A rúcula E aí você deixa já porcionado na geladeira Aí etiqueta Dá pra você colocar O dia que você colocou na geladeira O conteúdo Exatamente Eu já vi que você tem as etiquetas Que eu acho bem bacana Etiquetas de congelamento Que eu acho super importante Pra você saber a data Que o alimento foi congelado A validade A maioria dos alimentos Duram apenas 3 meses 2, 3 meses congelados Dá pra fazer Vamos fazer pra uma pessoa Então, por exemplo Segunda-feira A gente vai ter arroz integral Feijão preto Na segunda Na terça Na quinta E na sexta Pra uma pessoa A pessoa vai comprar 250 gramas De arroz integral Pra semana inteira Vai cozinhar esse arroz integral Pra semana inteira E aí como eu falei Segunda, quarta Ela vai acondicionar na geladeira Vai guardar o alimento na geladeira Depois disso vai congelar Esses 250 gramas Pra uma pessoa Durante a semana inteira Pra 4 dias, por exemplo Arroz integral Segunda, terça, quinta e sexta Você vai dar uma média De umas 3 colheres de sopa Por dia Então isso daí é pra uma pessoa De 60 quilos Com 1,65 de altura Mais ou menos Pra ela manter esse peso Mas assim Como eu falei O ideal é a gente Ter uma dieta individualizada Pra saber exatamente A quantidade que você deve consumir De acordo com os teus objetivos Então pessoas Que precisam emagrecer Tem pessoas que precisam Até engordar Tem pessoas que querem Manter o peso Tem pessoas que querem Ganhar massa magra É que isso que a Dani Tá passando São sugestões Gente, isso aí Não sei se cabe Eu colocar agora Tudo que eu montei No cardápio semanal Ah, então É uma sugestão Vamos fazer assim Eu vou colocar sugestões No blog Vou deixar o link do blog Aqui E a Dani Já montou um cardápio Um cardápio saudável Um cardápio básico Que você pode substituir Com o que você gosta Se não gostou Troca pro que você gosta Então vai estar lá no blog Pra quem quiser Dar uma olhadinha no cardápio Se sobrou Pra gente não jogar fora Que eu acho um pecado Jogar comida fora O que a gente pode Reaproveitar assim Da comida É, por exemplo Você pode fazer um hambúrguer Com ou sem carne Por exemplo Usando a lentilha Que sobrou O feijão Sobrou um arroz e feijão lá Você amassa esse arroz e feijão Você vai acrescentar um ovo E vai acrescentar Ou farinha de trigo integral Ou se você quiser O farelo de aveia Que até é muito mais saudável Vai misturar tudo Fazer Pequenos hambúrguinhos Exatamente Aí se a consistência ainda não der Você pode levar No refrigerador No freezer Deixar uns 5, 10 minutinhos Lá Que dá a consistência Por exemplo Um risoto Então sobrou lá o arroz Você pode fazer um risoto Com legumes Com uma carne Picadinha Então tudo a gente consegue Reaproveitar A gente não pode esquecer Da organização Da nossa alimentação Acho que a Dani Esclareceu bastante Deu várias dicas bacanas Se você tiver qualquer dúvida Comente aqui embaixo Qual foi o teu Instagram? É Nutri Atividade Nutri Atividade Eu vou deixar aqui Pra quem quiser conferir Porque a Dani Vai postar bastante receitinha E dicas saudáveis São receitas saudáveis E nutritivas Que eu mesma desenvolvo Bacana Legal, gente Então eu espero que você tenha gostado Dessas dicas Eu adorei Eu adoro tudo que tem a ver Com alimentação Se quiserem também sugerir temas Comentem aqui embaixo E pronto, gente Agora bora lá cozinhar E comer E se organizar Um super beijo Muito obrigada, Dani Amei Obrigada a vocês Obrigada